A CIDADE NO BRASIL 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 Quests exclusivos, tá esperando o que? Desafie seus limites, prove seu valor na grande arena. Aquele Ot, jogue agora, aqueleot.com.br A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astériaot.com.br E baixe agora. Música Cu Ca sara de ser. Música ranch, não tem. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você está indo? 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 Não, tu não abre não. Puxa, ele vai direitinho. Calma, calma, calma. Nossa, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, viado? O que foi isso, viado? Eu tomei HS pra ele. Não sei. Lá em cima tem mais dois lá. Eu tenho um sentimento de pertencia. Um mensagem para a eternidade. Para todos e totalmente. Eu pedi algumas pessoas me pertenem, mas agora eles aprendem a ver. Eu sou o que eu estou indo, viado. E eu não me importo o que você acha de mim. Você pode manter as vozes se você acha que você acha que você é f******. Eu vou matar em shock. Mas eu morreri os dois, eu morreri os dois. Man, eu matei dois aqui, mano. Damos um kill, tá? Mano, meu Deus do céu, viado. Eu vou entrar lá de novo, hein. Vai deixar de casa no primeiro dia de jogo. 5, 10 p**** por 10 p****. Eu não me importo. Eita porra, eita porra, sai daí. Fala, cara. Bicam e vem, bicam e vem, bicam e vem. Pera, pera, vou descer, vou descer. Ai... Bate esse cara aqui do teu surro, do teu surro que leva 20, ó. Bate ele, bate esse p***, bate esse p***, bate esse p***. Nossa, tá, ele quase morreu. Poxa, me fudi. Me fudi também. Tô chegando aí, tô chegando aí, relaxa. Poxa, aqui eu tô morto, filho. Você é morador de Edna? Sou porra nenhuma. Não se preocupe com o dinheiro, não. Nossa, esses caras tão pegando... Mano, tô perdendo nada. Não dá pra voltar de novo, bora. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite. Tchau.